3, 2, 1 Olá a todos, sou a professora Rita e hoje estou aqui para vos apresentar uma aula de ginástica sénior para esta aula apenas vamos precisar de uma garrafinha d'água pode ser? Vamos começar com o nosso aquecimento descontraídos vamos lá, vamos começar a baixar e agora vamos começar a afastar as forninhas afastar, vamos lá marcha com a perna afastada energia e agora vamos juntar e afastar juntar e afastar e ficou, balança e agora vamos continuar a balançar mas vamos usar os nossos braços também pode ser? vamos lá precinho, empurra ao lado isso picou e vai puxar o calcanhar atrás vamos lá vamos voltar ao início do aquecimento vamos fazer mais uma voltinha e marcha vai agora com mais intensidade vamos lá aquecer bem e vamos começar a afastar e fica a baixar e agora e agora vamos juntar e afastar juntar e afastar e vamos puxar o calcanhar atrás acho que isso aqui vamos lançar vou provocar aqui uma intensidadezinha pode ser? vamos ver é agora? aceleramos esses calcanhar atrás boa está quase aumenta boa aquecimento feito inspira e sobra inspira e sobra pode beber um pouco de água vamos começar então a sequência de exercícios vamos começar com o nosso agachamento afastar ligeiramente afastar ligeiramente as pernas e vamos sentar na cadeira e subir quem não consegue ir muito abaixo faz mais em cima isso muito bem e vamos esticar em cima juntar o bracinho à frente e afastar os braços e juntar aperta o abdominal bracinhos bem em cima e agora vamos juntar agacha e sol agacha e bracinhos tá bom? tá fácil? vamos lá isso toca vamos descontrair e assim vamos para o nosso segundo exercício sequência sim quem quiser pode beber água vamos subir os nossos filhinhos ao abdominal pode ser? vamos lá subimos fininho quem não consegue fazer muito alto faz mais baixo e agora só o nosso joelho direto só afasta isso apoia bem o pé e agora voltamos ao tornar o joelho boa um bocadinho de cardio e assim e plenificamos e agora vamos ao nosso lado esquerdo basta solta solta isso e picou descontrai muito bem vamos colocar a mozinha na cintura e vamos balançar o corpo balança isso energia e agora vamos ajudar aqui com os nossos bracinhos pode ser? os bracinhos cá em baixo e vamos só refletir e estender se estiver muito rápida cada um vai ao seu rique e ficou só o bracinho puxa aqui podem ter piso na mão uma bocadinha na água em cada mão pequeno e descontrai o bracinho e agora vamos puxar o nosso calcanhar ao final do braço pode ser? vamos lá puxa calcanhar calcanhar e agora só a nossa perna direita puxa o calcanhar e apoia no chão e não consegue o bracinho calcanhar faz mais em baixo vamos voltar a alternar isso e agora falta aqui o nosso pé da esquerda puxa e apoia e muito bem pode beber um pouco de água descontrair vamos trabalhar agora um pouco dos nossos braços dos ombros ficar com o bracinho aqui em cima e vamos só fazer extensão e flexão pública aperta o final aqui para quem quiser também pode agarrar umas garrafinhas de água e criar mais algum peso e descontai vamos continuar nos passinhos este mesmo movimento e acrescentamos mais um vamos colocar os passinhos aqui à frente e vamos afastar e subir desce e junta afasta sobe desce e junta muito bem e aguarda e e descontrai vamos lá vamos agora às nossas pernas vamos criar um pene balançar o corpo e subir ligeiramente a perna e contrair porque não consegue dar este impulso faz mais lento pode ser só a perna direita pode ser mais baixinho pode ter um apoio na mão na cadeira na parede e voltamos ao peso um pedinho de cárnio e a seguir do lindicato agora perna esquerda afastar e juntar abdominal cortadinho equilíbrio olhar em frente e mais uma vez voltamos ao pente descontraímos as perninhas e agora vamos ao pente direita esquerda direita esquerda muito bem vamos para trás perninhas estamos a chegar ao fim faltamos trabalhar um pouco abdominal lateral gastar ligeiramente as perninhas e vamos descer a nossa luzinha pela perna abaixo e sobe do lado e ao outro apertar o abdominal e agora vamos ficar só no braço direito descer cada perna direita e agora o braço esquerdo vamos lá muito bem e esta é a sequência de exercícios podem voltar a repeti-la mais uma ou duas vezes se for ou se quiserem e agora vamos entrar nos nossos alongamentos pode ser? vamos lá expira expira fecha todos os braços chego ao peito vai juntar as mãos a expirar e olhar para o vosso umbigo braço direito braço direito cruza para frente vamos um bocado braço esquerdo boa vamos puxar o nosso calcanhar atrás quem não consegue pode apoiar na parede ou na cadeira troca e descontar troca troca e vamos puxar o nosso suelo e troca para finalizar vamos inspirar expira e sobe expira e solta só mais uma expira e solta está feito obrigado espero que tenham gostado entra na nossa onda nós contamos com 5 até à próxima